E começa hoje o pagamento do primeiro Bolsa Família do Ano. Não é isso? Dima Soldi, direto de São Paulo, pra gente. Bom dia. Bom dia, Renata. Começam a receber hoje as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Esse número vem impresso no cartão do programa. Quem tem o cartão com o final 2 pode sacar o benefício amanhã, no segundo dia de pagamento e assim por diante, até o dia 31. No mês de janeiro, serão pagos R$ 2,5 bilhões para 13 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 191. O programa atende famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.